Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Apex Legends foi uma das melhores surpresas que a gente teve no mundo gamer recentemente. Ele veio do nada, ninguém esperava nada, ninguém dava nada pra ele, e ele chegou e tomou a internet pra si rapidamente. O game foi uma surpresa, era divertido, era diferente, era inovador, e eu acho que o mais importante ele fazia com que Battle Royale fosse divertido novamente. Uma coisa que a gente já tinha perdido depois de um período de tantos Battle Royale chegando no mercado, e que sei lá, parece que essa tendência não tende a parar tão cedo, mas... Pelo menos o Apex Legends chegou trazendo alguma coisa nova desde o seu lançamento. É por causa disso mesmo que o Apex Legends também acabou se transformando no meu Battle Royale predileto. Não que eu tenha jogado muito tempo, afinal já estou bem cansado de Battle Royale, mas dá pra entender o motivo da galera ter gostado tanto do game logo de cara. E do motivo dele ser chamado de Fortnite Killer, do jogo que poderia desbancar o Fortnite, tirar o Fortnite do trono. E no começo, no seu lançamento, era exatamente isso que ele estava fazendo. As primeiras semanas foram uma loucura completa, o game estava desbancando o Fortnite, e parecia que as coisas iam ser diferentes daqui pra frente. Parecia que a Epic Games não ia ter o reinado pra si por muito tempo. Pelo menos não sem uma competição de verdade. A questão é que, dois meses depois do seu lançamento, a gente chega numa situação em que Apex Legends agora tem um décimo dos watchers que ele tinha na Twitch anteriormente, um décimo da relevância no Google Trends, e um décimo aparentemente da sua fanbase que está jogando continuamente, lealmente, que nem jogava durante o seu lançamento. Ou seja, parece que o game está decaindo e não tem um freio aí pra poder parar essa queda. E é exatamente isso que eu quero falar com vocês hoje. Portanto, galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central, e hoje eu quero debater com vocês sobre a queda de Apex Legends. E perguntar pra vocês se vocês acham que dá pra parar essa queda, e se vocês acham que o jogo ainda tem como voltar pra cima. Apex Legends veio do nada. Ele foi desenvolvido pela Respawn Entertainment, a mesma responsável por Titanfall 1 e 2. E é engraçado porque eles estavam trabalhando em Titanfall 3, e eles estavam trabalhando nesse modo multiplayer do Titanfall 3, que eles acabaram desenvolvendo esse Battle Royale, e isso transformou em algo tão interessante pra eles, que acabou se transformando em um game próprio, entendeu? O que começou com o Titanfall 3 acabou se transformando no que a gente tem hoje como Apex Legends. Interessantemente, Apex Legends se passa ainda no universo de Titanfall 3, mas não é uma continuação imediata da franquia original. E até que foi uma coisa boa, sabe? A gente tem um ar diferente, um aspecto diferente pra esse universo, e vê tantos personagens brilhantes. No lançamento de Apex Legends, com certeza uma coisa que chamou muita atenção era a sua gameplay rápida, colorida, e os seus personagens cativantes. Eu trouxe aqui ele na central, nos primeiros dias junto com o Apex pra vocês, chamando ele de um Overwatch Battle Royale. E olha, me perdoem essa comparação, mas eu acho que eu tava meio que certo naquela época, porque realmente, é um Battle Royale com heróis, com lendas, e assim como o Overwatch, elas são únicas, são coloridas, têm habilidades próprias, têm personalizações. Então, o game é bem inspirado em Overwatch e traz elementos de um Battle Royale. E isso acabou fazendo com que o game se transformasse em algo muito... gostável, digamos assim. A galera casual facilmente poderia se aproximar de Apex Legends e curtir o game. E era exatamente isso que tava acontecendo. O game foi anunciado e lançado no dia 4 de fevereiro, por uma jogada de marketing que foi totalmente diferente, bizarra e que deu muito certo, que foi por meio de uma live stream da Respawn, tentando esconder a marca da EA Games, porque sim, Apex Legends é um jogo da EA, e a gente já sabe, né, a fama da EA recentemente, então a gente já podia esperar que o jogo ia ser lançado cheio de hate e boicote. Mas não foi o que aconteceu. Eles fizeram um anúncio e um lançamento por meio de live stream, tentaram deixar uma coisa meio simples, meio pessoal, e, cara, a gente não esperava nada, mas logo no primeiro dia a gente viu que o game era, na verdade, completasso. Eu acho que a gente tá muito mal acostumado com o Battle Royale, a gente espera um jogo muito bugado, muito porco, muito simples. E Apex Legends chegou completasso, sabe? Ele tinha várias opções de gameplay, tinha várias lendas, várias opções de customização pra cada uma das suas lendas. Basicamente, o jogo tinha variedade, diversidade e chamava atenção. Era uma coisa diferente de Fortnite, que é basicamente o rei dos Battle Royales atuais e que se manteve por rei por muito tempo. O game foi tão popular que, de acordo com estatísticas, em 24 horas ele alcançou um total de 2.5 milhões de jogadores. Em 3 dias, ele bateu 10 milhões de pessoas registradas. E uma semana depois do seu lançamento, ele já bateu a marca de 25 milhões de jogadores. Pra fechar com chave de ouro, a Respawn anunciou que um mês depois, Apex Legends já tinha 50 milhões de jogadores e ia crescendo cada vez mais. Ou seja, tudo indicava de que o game tava simplesmente indo muito bem e que ele tinha tudo pra bater de frente com Fortnite. Tanto é que era o que a galera mais falava, né? Apex Legends vs Fortnite. Será que esse seria o verdadeiro Fortnite Killer? O game que ia desbancar Fortnite pra sempre? Bem, acabou que as coisas não rolaram dessa maneira. Um pouco de tempo após essa onda de hype inicial, a gente acabou passando por um problema. Que é um problema que aflinge diversos games como serviço que a gente tem atualmente. Um exemplo óbvio que eu tenho pra dar é o do Overwatch. O que aconteceu com o Overwatch é o que tá acontecendo com Apex Legends. Foi um dos responsáveis por esse game estar morrendo. Atualmente o Overwatch tá numa situação bem deplorável. O interesse pelo game tá baixíssimo. As views no Twitch estão baixas. Só tem uma view altinha quando tem algum campeonato. E pra encontrar partida, teria morando minutos e mais minutos pra encontrar, por exemplo, partidas por evento. O White mesmo disse que ele ficou no Xbox esperando 13 minutos pra encontrar uma partida e nada. No PC, mais 5 minutos e nada. Ou seja, não dá pra negar que a player base diminuiu bastante. E olha que o Overwatch era o game do ano. Era o game que todo mundo falava anos atrás. O que aconteceu com o game? Bem, aconteceu com o Overwatch a mesma coisa que tá acontecendo com Apex Legends. Que é o que eu diria o descaso da atualização. Um game como serviço tem que te manter, sabe, interessado, entretido. Ele tem que trazer atualizações constantes, interessantes e que tragam algo de novo pra mesa. O Fortnite é um grande exemplo disso. O Fortnite muda sua loja diariamente trazendo novos itens, novas propostas. E cara, toda santa semana tem uma hora de jogo novo, ou tem uma mudança em alguma arma, ou alguma novidade. A questão é que sempre tem algo de novo em Fortnite. Algo que não aconteceu no Overwatch, e algo que não aconteceu com Apex Legends. Eu diria que esse foi o primeiro fator pra fazer com que a player base diminuísse e a hype caísse. O fato de que depois de algumas semanas, todo mundo já tinha provado tudo que tinha pra se provar em Apex Legends. A gameplay, as personalizações, só isso. Não havia armas novas, demorou pra ter uma arma nova. E foi só isso, uma arma nova. A gente demorou pra ter um novo personagem, a gente demorou pra ter algumas novidades. Mas, enfim, basicamente a Respawn ficou ali relaxada e deixou a hype morrer porque eles não atualizaram, não trouxeram grandes novidades com muita frequência pro game. E isso deixou a situação um pouco morna. Não tava mais tão quente assim o jogo. Após isso, a gente teve então mais informações, algumas semanas depois, de que o grande rei do Twitch, o streamer Ninja, havia sido pago pela EA uma soma de aproximadamente 1 milhão de dólares pra poder fazer live stream de Apex Legends durante o seu dia de lançamento. Não só o Ninja, como também diversos criadores de conteúdos que também foram pagos pra poder cobrir Apex Legends em seu lançamento. Engraçado porque, como eu mesmo falei, todo mundo teve a impressão inicial de que Apex Legends era uma coisa pequena que começou sem marketing, começou sem um grande evento de revelação e trailers e hype. Foi apenas uma live de revelação, um anúncio, tacou pro mundo e ele cresceu e alcançou o patamar que ele alcançou porque ele era um game bom. Mas a realidade é que não era porque o game era bom, mas sim pelo fato de que a EA, por debaixo dos panos, pagou 1 milhão pro Ninja poder fazer stream do jogo no seu lançamento. Pagou pra sabe-se quantos outros youtubers e criadores de conteúdo na Twitch pra cobrir o game no lançamento. A realidade é que eles fizeram uma campanha de marketing e a gente não sabia disso. Pagaram-se milhões pra colocar Apex Legends na boca do povo e ninguém tava sabendo disso. Todos nós fomos manipulados. Isso retrata como a EA tá trabalhando hoje em dia. Eles estão literalmente dispostos a tirar o nome EA Games dos seus jogos simplesmente pra poder ganhar mais dinheiro. Não dá pra negar que Apex Legends movimentou muita grana pra Respawn e pra EA. Mas isso tudo teve um custo. O custo de não saber administrar o seu game. Eles podem fazer uma campanha de marketing incrível. Realmente, eles conseguiram botar 50 milhões de pessoas jogando Apex Legends. Mas agora você pula pra dois meses depois e você vê os dados recentes de Apex Legends e compara eles com o Fortnite. O chamado Fortnite Killer atualmente tem décimo lugar no ranking do Twitch, com já 90% do seu público não mais acompanhando diariamente as streams. O game que tinha desbancado Fortnite agora tá basicamente perdendo pra Dead by Daylight, um joguinho de terror que, seriamente, não tem a menor capacidade de estar batendo de frente com Apex Legends. Mas olha só o que tá acontecendo. Quando você compara ele com Fortnite, você vê que, por exemplo, a linha de interesse do público na Twitch sempre foi algo constante e que sempre cresceu com Fortnite. O game começou bem baixo nos seus meses iniciais. Mas após o começo de 2018, o game explodiu e, desde então, ele se manteve nesse posicionamento. Porque, afinal, a Epic conseguiu aproveitar essa hype, esse momento de em alta e manteve ele com atualizações, conteúdos novos e dando pros fãs o que eles queriam. Conteúdos novos e interessantes, um passe de batalha decente, novos modos de poder jogar o seu game. Algo que não acontece com Apex Legends. Mesmo quando a gente tem um pico na Twitch, normalmente é por causa de um evento que tá rolando no Apex Legends. Algo que não acontece com tanta frequência com Fortnite. No fim, quando você compara as duas visões da Twitch, fica claro que o que aconteceu com Apex Legends é que ele brotou, teve um pico altíssimo de visualizações devido aos streamers pagos, mas depois disso o interesse no game foi decaindo até chegar onde chegou atualmente. O que prova que o dinheiro pode comprar quase tudo, mas não pode comprar o interesse das pessoas em um jogo por muito tempo. Parece que nem a EA conseguiu fazer isso. Claro, as views da Twitch não são a única unidade de medida de popularidade de um game, afinal o game pode estar em baixa no Twitch, mas não significa que ele morreu. Mas quando a gente pega alguns dados da Twitch, que é a maior plataforma de live stream do mundo, a gente já consegue ter uma ideia pelo menos inicial do que tá acontecendo com o game. E não só pela Twitch, mas também pelo próprio Google. Quando a gente vai pro Google Trends, a gente vê o nível de interesse global das pessoas no tema de Fortnite. A questão é que o jogo, desde o seu lançamento, teve sempre uma linha de interesse contínuo, crescente. Desde o seu lançamento ele cresceu e se manteve em alta, sempre. Ele nunca teve um momento em que ele decaiu bruscamente e não conseguiu se levantar. Justamente pelo fato de como a época administra o jogo. Agora, quando a gente compara isso com Apex Legends, a gente vê uma diferença brutal. A diferença brutal é que após o seu lançamento, que afinal estava em alta logo no começo, o game decaiu violentamente e não conseguiu se recuperar desde então. A gente não teve um crescimento no interesse da população no Google no termo Apex Legends, nem quando a gente teve o anúncio do novo passo de batalha. Na real, depois do passo de batalha o interesse diminuiu ainda mais. O que prova que a galera não tá satisfeita com o que tá acontecendo com o game. A questão é que Apex Legends tá decaindo, tá morrendo, e se a EA e a Respawn não tomarem uma atitude rapidamente, talvez nem tenha mais como reviver o game. A realidade é que o Fortnite não sentiu nenhum abalo, o Fortnite não foi destronado, e essa esperança que muitas pessoas tiveram com Apex Legends parece que não vai se manter por muito tempo. Agora só uma questão de tempo, até que a Respawn e a EA se pronunciam com um novo passo de batalha e talvez tentem trazer algo de novo. A questão é, mesmo que eles tragam um passo de batalha decente da próxima vez, será que vai ter alguém ainda jogando pra se importar com isso? Realmente é uma situação preocupante. Enfim, esse vídeo é mais um debate pra mostrar pra vocês alguns dos problemas que estão acontecendo em Apex Legends, a minha opinião em relação a eles. O porquê que eu acho que o game está decaindo por causa disso. E pra mostrar que, mesmo com a EA pagando pela popularidade de Apex Legends, eles ainda assim não conseguem administrar os seus games. Eles podem conseguir vender milhões de unidades, ou no caso, conseguir milhões de usuários criando contas pra poder jogar o game que é Free to Play. Mas isso não significa que eles vão conseguir manter essa hype por muito tempo, porque afinal, os games como serviço da EA, novamente, se mostram um verdadeiro fracasso. Mesmo quando eles conseguiram bater um pouco de frente com o líder do mercado que é o Fortnite. Mas enfim pessoas, essa é só a minha opinião. Qual é a sua opinião em relação a Apex Legends? Você concorda que ele realmente está caindo e está morrendo? Você acha que tem alguma solução pra esse problema? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre o futuro do mundo dos Battle Royales aqui na Central, beleza? Não se esqueça que você pode também se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal. Enfim galera, quem falou com vocês foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!